olha pra ali, olha é escuro, eu nem vejo eu só joguei isso porque eu achava que tu nadava não jogo não não jogo não eu não sou bem doido não pode vir eu não vou jogar tudo na água não beijo rapaz, eu não acho o burro do medão o coriano pega ele e dava um luxo medão preguiçoso vem acompanhar o ator não, só quem anda mais vivido ali tem preguiça demais é 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